Para de chorar Não ligas a quem diz Que há nos astros o poder De marcar alguém só por prazer Por isso para de chorar Carrega no batom Abusa do nis Põe os pontos nos is Nem Deus tem o dom De saber quem vai ser Podem sorrir De exibir a tua felicidade Só por viandade Se pode sorrir assim Num estado de graça Que até ofende quem passa Como se não haja queda No universo E a vida seja moeda Sem reverso Por isso para de sorrir Não abuses dessa hora Ela pode atrair O ciúme e a inveja Tu não perdes pela demora E a seguir tudo se evapora Tchau